Você já se perguntou se esse relacionamento que você está é um relacionamento aprovado e abençoado por Deus? Você já teve a curiosidade de saber se a pessoa com quem você pretende se casar é a pessoa escolhida por Deus? Você já parou para pensar que Deus está interessado em todas as áreas de nossas vidas? Muita gente não acredita nisso, mas é verdade. Deus nos ama mais do que podemos imaginar. E está sempre preocupado em direcionar nossos passos quando se trata de grandes e pequenas decisões. Deus quer estar envolvido e se estivermos dispostos a ouvi-lo, ele nos guiará na direção certa. Por exemplo, o casamento é muito importante para Deus. Essa é uma das áreas chaves de nossas vidas. Então Deus realmente quer que acertemos em nossas escolhas. Especialmente porque o casamento, segundo Deus, é uma aliança para toda a vida. O desejo de Deus é unir pessoas que estejam dispostas a honrar os votos que fazem diante do altar. O casamento é algo tão sagrado e especial aos olhos de Deus Que o próprio Cristo se colocou na história como o noivo que recebe a igreja como sua noiva. E quando Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, ele diz Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Entre as muitas coisas para a qual um casamento foi projetado, Uma delas é glorificar a Deus. Deus também usa o casamento para revelar seus relacionamentos com a igreja. É por isso que Deus tem um padrão tão alto para o casamento. Aqui estão algumas coisas que você verá Quando Deus estiver mostrando a você o seu cônjuge, o seu par ideal. Mas antes de seguirmos em frente, por favor, lembre-se de deixar o seu like no vídeo Aperte agora no sinal de joinha Inscreva-se no canal e ative as notificações Diariamente você receberá 3 orações no seu celular quando fizer isso Os relacionamentos amorosos desempenham um papel importante em nossas vidas Influenciando nossa felicidade e bem-estar Para muitas pessoas, a aprovação de Deus é essencial para validar a solidez de um relacionamento Embora seja uma questão profundamente pessoal e espiritual Existem alguns sinais que podem indicar que Deus aprova um relacionamento amoroso Neste vídeo eu quero mostrar a você Cinco sinais comumente considerados como evidências da aprovação divina em um relacionamento Um dos sinais mais claros de que Deus aprova um relacionamento amoroso É a sensação de paz interior que ambos os parceiros experimentam Quando Deus está presente em um relacionamento Ele traz consigo uma tranquilidade que transcende as dificuldades e os desafios que podem surgir Lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração A qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos Se ambos os parceiros se sentem em paz e seguros no relacionamento Isso pode ser um indício de que Deus está guiando e abençoando sua união Valores compartilhados Deus valoriza aspectos fundamentais como honestidade, lealdade, respeito e compaixão Quando um casal compartilha esses valores e os pratica em seu relacionamento Isso pode ser um sinal de que estão em sintonia com a vontade divina Quando Deus está no centro de um relacionamento Ambos os parceiros se esforçam para crescer espiritualmente e buscar uma vida em comum Baseada nos princípios divinos Um relacionamento amoroso saudável deve proporcionar crescimento mútuo Incluindo o crescimento espiritual Quando ambos os parceiros se sentem inspirados a buscar um relacionamento mais próximo com Deus E apoiam o desenvolvimento espiritual um do outro É um indicador positivo de que Deus está presente em sua união O apoio mútuo na busca da fé e a capacidade de compartilhar experiências espirituais Podem fortalecer ainda mais o relacionamento Complementaridade e apoio Deus muitas vezes une pessoas que se complementam Tanto emocional quanto espiritualmente Quando um casal se apoia mutuamente Encorajando-se a crescer Perseguir objetivos e superar desafios É um sinal de que Deus pode estar guiando essa relação A capacidade de enfrentar as adversidades juntos Apoiando-se em Deus Pode ser um poderoso indicativo De que Ele está abençoando esse relacionamento Confirmação através da oração e discernimento A oração é uma ferramenta poderosa para buscar a orientação de Deus Se ambos os parceiros buscam a direção divina Por meio da oração E se sentem em harmonia com as respostas recebidas Isso pode ser considerado um sinal de que Deus aprova o relacionamento amoroso É importante lembrar que a oração não é uma fórmula mágica Mas uma busca sincera e humilde Por sabedoria e discernimento espiritual E a oração que Jesus nos ensinou com o seu exemplo Não é aquela onde eu determino que Deus faça o que eu quero Ou aquela onde eu exijo que Deus me atenda e faça a minha vontade Mas a oração ensinada por Cristo É aquela onde nós humildemente nos submetemos A vontade soberana de Deus Embora seja impossível determinar com certeza absoluta Se Deus aprova um relacionamento amoroso Existem sinais que podem sim indicar a presença e a bênção divina numa relação A paz interior A partilha de valores O crescimento espiritual mútuo A complementaridade e apoio Bem como a confirmação através da oração e discernimento Estes são aspectos que podem sugerir a aprovação de Deus No entanto, é fundamental lembrar que cada relacionamento é único E que a busca da vontade de Deus deve ser pessoal e contínua Pois somente Ele conhece os desígnios mais profundos dos nossos corações A minha oração é que você alcance diante de Deus As respostas que você procura Que Deus abençoe a sua vida e os seus relacionamentos Se você tiver tempo para ver mais um vídeo Assista este que está aparecendo Lembre-se de deixar o seu like Aperte no joinha Que Deus te abençoe Fique com Deus Eu estou indo com Ele também